A Itaúsa Holding, que é a principal acionista do Banco Itaú, anunciou hoje a compra de uma participação na empresa AEGE Saneamento. Eu sou a Natália Gomes, editora do Suno Notícias, e para saber tudo sobre os principais negócios que envolvem as empresas da Bolsa de Valores, não deixe de se inscrever nesse canal e seguir o nosso site de notícias. A Itaúsa anunciou hoje a compra de uma participação na empresa AEGE Saneamento por R$ 1,3 bilhão. Com isso, a Itaúsa vai passar a ter 8,53% do capital total da empresa e 10,20% do capital votante, que são as ações com direito a voto. Segundo a Itaúsa, esses valores ainda podem sofrer alguns ajustes, e a Itaúsa vai buscar esses recursos por meio de uma emissão de dívida de longo prazo. Já para a AEGE, a inclusão da Itaúsa como acionista seria estratégica porque potencializa a sua execução do plano de crescimento e também dá mais oportunidades para a empresa criar valor no seu negócio. Com o acordo anunciado hoje, a Itaúsa vai ter o direito de indicar pelo menos um membro nos seguintes órgãos da AEGE, no Conselho de Administração, no Comitê de Auditoria e também no Comitê de Finanças. Se você nunca ouviu falar da AEGE, eu te conto um pouquinho sobre a empresa. Ela foi criada em 2010 e atua como administradora de concessões de saneamento, operando em todas as etapas do ciclo de água, desde abastecimento, coleta, tratamento de esgoto, sempre nas modalidades de concessões, subconcessões e parcerias público-privadas. A AEGE é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, atendendo mais de 11 milhões de pessoas em 126 municípios do Brasil. E falando em saneamento, essa semana tem um negócio bem importante acontecendo nessa área. É esperado que o leilão de concessão da CEDAI, que é a empresa de saneamento do Rio de Janeiro, ocorra nesta sexta-feira na B3. É esperado que o leilão da CEDAI atraia várias empresas, tanto no mercado interno quanto investidores estrangeiros. As empresas têm até hoje, o final desta terça-feira, para entregar suas propostas financeiras. No entanto, existem alguns obstáculos para essa operação, o que é bem comum nesse tipo de leilão. Por exemplo, na semana passada houve uma liminar na justiça para suspender o leilão, mas ela já caiu. Então, se tudo der certo, você vai saber mais notícias sobre o leilão da CEDAI na sexta-feira dessa semana. Fique de olho! Para acompanhar tudo o que acontece no setor de saneamento e em outros setores importantes da Bolsa, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar o nosso site de notícias. Você também pode assistir a nossa live todo dia às 19h. E se você gostou desse vídeo ou conhece algum acionista da Itaúsa, não deixe de compartilhar o nosso vídeo. Até a próxima! E até a próxima!